A miséria, lamentavelmente, eu sou obrigado a dizer isso, é uma coisa premeditada por uma elite dirigente hipócrita que não quer consertar esse país, quer dirigir o país apenas para 35 ou 40 milhões de habitantes quando nós precisamos governar para 155 milhões de habitantes. Não é possível a gente não acabar com uma fome nesse país, não é possível a gente não acabar com o analfabetismo e não é possível a gente não garantir que toda criança tem que ter uma sala de aula para estudar.